Sr. Presidente, eu trago aqui hoje alguns assuntos importantes, mas quero aproveitar a presença do deputado Elismar Prado, que é um batalhador neste assunto, para, em primeiro lugar, me solidarizar com a deputada Luzia Ferreira. Ontem, a deputada Luzia Ferreira, tuitando, fez uma reclamação, a deputada Elismar Prado, que ela estava sem luz na residência dela, no apartamento, desde as 16h30 e nos perguntou hoje até as 10h30 da manhã. E ela dizia do infortúnio de ficar sem luz, e outros também tuitaram, respondendo a isso, do infortúnio de ficar em um período tão longínquo, tão grande, sem energia elétrica. Subiu as escadas a pé, teve que jantar lá a luz de vela, mas não era nenhum remantismo naquela ocasião, com a deputada tuitando esse infortúnio. E eu tive, deputado Elismar Prado, a certeza, portanto, que a SEMIG, pelo menos, não percebe os seus reposentores. Esse problema da SEMIG geral, seja base de governo, seja oposição, todos sofrem com a SEMIG. E eu respondi para ela, é o choque de gestão, Luzia, Aécio quebrou menos. Eu sei que a deputada Luzia não concorda com essa minha afirmação e conclusão, mas certamente ela também foi vítima do que vem acontecendo na SEMIG. E eu não poderia deixar, deputado Luzia, de solidarizar com Vossa Excelência, na ausência de luz do sofrimento que a SEMIG passou, junto com vários outros que reclamaram da falta de luz. Mas o fundamental que eu trago aqui, discutindo a SEMIG, é que a SEMIG estava para realizar amanhã uma audiência pública para ver os aspectos técnicos da solicitação, deputado Elismar, de um aumento que ela pede de 11,3% na energia elétrica em Minas Gerais. Ou seja, a Presidenta Dilma anunciou que a luz abaixou para as residências em torno de 18,8% e abaixou mesmo. Vocês receberam em casa, vocês que estão na sua residência, a conta de luz mais baixa. E vai baixar mais, porque aquilo não estava indo o mês inteiro de quando se deu a partir da data da determinação do Presidente de baixar a conta de luz. Mas todo mundo esse mês já pagou conta mais barata. Nas residências em torno de 18, 20% em Minas Gerais, foi o Estado que menos baixou. Porque a SEMIG boicotou, vocês sabem disso, liderada pelo senador Aécio Neves, boicotaram a decisão da Presidente de baixar a conta de luz. Mas agora a SEMIG, estranhamente, faz um pedido para a Neel de aumento de quase 12% na energia elétrica de residência e também, não sei quantos por cento, depois ele vai atrás dos colóquios com mais detalhes, para as indústrias. E amanhã teríamos uma audiência pública no Colégio Estadual Central para debater esse assunto. O deputado Elismar, inclusive, comunicou-se na bancada. Já vinha, inclusive, pessoas de Uberlândia que ele convidou, Triângulo Mineiro. Os sindicatos eletricitários fez convite também, para nós adaptarmos a necessidade ou não desse aumento. Na nossa opinião, tinha que haver uma retração ainda maior da conta de energia elétrica. Mas a SEMIG era aumentar, provavelmente, por determinação da Andrade Gutiérrez, que é, na prática, quem manda na SEMIG hoje e quem limpa com o aumento da conta de energia elétrica em Minas Gerais. Agora, o deputado Elismar me diz agora, eu nem sabia que foi cancelada a audiência pública de amanhã e a ANEEL não marcou a data da audiência pública. Sabendo que havia uma mobilização de toda a população mineira contrária ao aumento da energia, eles simplesmente cancelam a audiência pública que ia ter amanhã e vão querer baixar, aumentar a conta de luz na marra, ao contrário de respeitar uma política pública correta da presidenta Dilma de baixar a conta de luz. Então, eu queria, em primeiro lugar, lamentar a decisão da SEMIG em requerer esse aumento, da ANEEL em conseguir aumento e da ausência da reunião de amanhã. Complemento, deputado Elismar, já te passo uma parte, dizendo que, com comitante a isso, a SEMIG está demitindo também quase 200 servidores da SEMIG-S, que é a SEMIG-Prestadeira de Serviço. Então, já há uma política de demissão deliberada. Foi feito um concurso público chamado, se não me engano, 104 servidores que serão agora demitidos e teria que chamar mais de 300 e também não irão chamar, que são servidores que passaram no concurso e prestaram o concurso público com esse número de vagas. Então, a SEMIG estabelece também um programa de demissão e de desemprego no Estado Unido. É lamentável a posição da SEMIG e do governo do Estado. E lamentável que a SEMIG hoje só cumpra determinações da empresa Andrade Gutierrez, que, na prática, é quem manda lá a partir do acordo de acionistas feito na época em que o senador Aécio Neves governava Minas Gerais e, sabidamente, entregou a SEMIG aos interesses dos acionistas e da Andrade Gutierrez. E, por isso, o Congresso Nacional defende as concessionárias de serviço elétrico e não o povo de Minas Gerais, que é o que ele deveria fazer com o senador.